Fala galera, eu não sou o Brenner Mariana e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, seguinte, pra quem não sabe, eu sou a namorada do Brenner e eu vim aqui pra casa dele ontem. Assim que eu cheguei, ele já me trollou, mas eu não vou dar spoiler porque vocês ainda vão ver a trollagem aí no canal. Mas hoje, a trollagem que eu vou fazer é totalmente diferente. Eu acho que vocês já sabem, né, porque tá aí no título, mas eu vou fazer com ele a mesma coisa que ele já fez comigo. O vídeo tá aí no canal. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o celular dele, ele tá ali dormindo, eu acordei um pouquinho mais cedo. Eu vou pegar o celular dele e vou desbloquear e vou ver tudo que tem lá. A gente vai descobrir se tem alguma coisa, o que que ele mexe, o que que ele tem naquele celular, a gente vai ver tudo. Mas antes disso, já deixa o like, se inscreve no canal, que eu sei que vocês amam trollagem aqui. E se vocês quiserem mais, comenta aí embaixo, tá bom? Comenta o que que eu posso fazer com ele, comenta ideia. Então, vamos lá pra eu mostrar pra vocês como que ele tá dormindo. Gente, cheguei aqui no quarto agora. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou abrir aqui. Ele tá dormindo. Eu vou começar a falar baixo, porque senão, ele vai acordar, tá? Ó. Ai, meu Deus. Eu tô morrendo de perto de acordar ele, porque sou muito estabanada. Ai, toda hora eu bato num trem. Agora, eu acho que o mais importante é achar o celular, porque eu não vi onde que tá. Até pra levantar esse travesseiro aqui, tá difícil, porque ele dormiu em cima de tudo. Porque eu preciso ver. Eu preciso ver esse daqui embaixo. Aqui não tá. Foi bem calado. Ai, meu Deus. Acho que aqui não tá também. Será que tá do outro lado? Agora, como que eu vou fazer pra olhar se tá do outro lado? Gostar. Meu Deus. Pisei num copo que tá aqui. Copo de plástico. Vou ele aqui. Vou tentar. Vai. Vou olhar aqui embaixo. Parece que não. Não, não. Quase que ele acordou. Onde será que tá o celular dele? Ó. Carregando. Eu sei que não tá, porque o cabo dele tá aqui, ó. Não dá dama pra achar. Gente, vocês não vão acreditar. Onde que tá o celular dele? Fiquei procurando aqui, hein. Porque é mais fácil sem a câmera. Olha isso. Vê se vocês conseguem achar. Tipo, o jogo dos sete erros agora, hein. Lembrando que não tá debaixo de um. Um almofado. Vê se vocês conseguem encontrar o celular. Não dá. Agora eu vou facilitar um pouquinho. Olha só. Gostei achar. Vou ir bem de pertinho pra vocês conseguirem encontrar. Se vocês tiverem encontrado o celular, comenta aqui embaixo qual minuto que foi. Agora ele tentar pegar a senha, ele acordado com muito medo. Ai, meu Deus. Tá bom, hein. Gente, que medo. Sabe o que é bom? Ontem ele dormiu muito tarde. Quem acompanha ele no Instagram, viu que ele postou coisas sete horas da manhã, que tava acordado ainda. Então, o solo dele tá bem pesado. Vou tentar pegar aqui de novo. Não tem jeito, mas o que ele vai acordar? Meu Deus. Eu pensei que ia ficar mais vago. Ele colocou a mão bem em cima do celular. Olha só. Bem em cima. Vou puxar por aqui, ó. Não tá encostando. Ai, ai, ai. Consegui. Consegui. Esse celular, ele não desbloqueia por digital. Ele só desbloqueia com você olhando pra tela. Quer ver? Vou tentar, não vai ter como. Porque não tem o meu rosto aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Não dá. Não desbloqueia. Fica aqui em cima, assim, ó. Só que eu vou tentar umas senhas aqui pra ver se eu consigo. Tô tentando lembrar a senha do celular dele antigo. Porque eu sabia a senha, sabe? Gente, tá muito difícil de conseguir. Eu lembro que era alguma coisa com esses primeiros números. Só que eu não tô conseguindo saber qual que é. E eu tô com muito medo dele acordar. Então eu vou lá pro quarto. Vou tentar. Vou gravar tudo, tá bom? Ele tá mexendo demais. Eu não vou ficar aqui, não. Bem caladinha. Agora é bem mais fácil da gente mexer por aqui. Gente, vou tentando aqui de novo. Eu não sei qual se era assim. Tá dando. Eu não sei qual senha que era. Eu lembro que ele tinha me falado uma senha. Talvez seja essa. Ó. Era assim. 01023. Desbloqueou. Mentira. A primeira coisa que eu tô pensando em fazer é olhar as últimas fotos dele. A gente vem entrar aqui, ó, na galeria. Vamos ver o que que ele tem aqui. É, parece que é tudo, ah, tudo foto de grupo, tá vendo? Deixa pra lá. O que que a gente pode fazer aqui nesse celular? Deixa eu ver o que que tem. Pensei aqui. Vamos trollar ele tirando uma foto nossa. Postar no Instagram dele. Quando ele acorda, ele vai tomar um susto com o Instagram dele ter alguma coisa. Vou arrumar aqui, vou tirar e vou mostrar pra vocês, tá? Gente, olha a foto que eu tirei. Vão escrever assim, ó. Dia de trollar o Brenner. Vamos por... Tá ótimo. Eu vou postar essa foto aqui, então, tá? No stories dele. Quem quiser ver, entra lá, tá bom? Agora eu tô pensando em ver as últimas conversas do WhatsApp dele. Vamos ver. Eu, os amigos dele... Vou mandar uma mensagem pra um amigo dele. Vou mandar aqui pro Ronaldinho, ó. Deixa eu ver o que que eu vou mandar. Vou falar assim, fala, mano. Vou falar assim, eu amo... A... Minha... Tá um pouco difícil de escrever. Namorada. Pronto. Deixa eu ver se eu mando um emojizinho de... Assim. Pronto. Meu Deus, ele vai me matar. É, pelo visto. Ele não tem nada de interessante aqui. Vamos ver o que que a gente vai fazer aí. Eu sei que ele tem uns jogos muito legais aqui. Vamos ver um pra gente jogar. Tem Minecraft. Tem Free Fire. Deixa eu ver. Hum, aranha. Vamos jogar esse. Ó, tá entrando aqui no joguinho. Nunca joguei na vida esse jogo. Nem sei se é bom. Gente, eu sou uma aranha nesse jogo. Olha que legal. Deixa eu ver se consigo mostrar a cara dela. Adorei. Olha só. Ela não cai, não. Vamos ver aqui o que que faz com esse jogo. Ai, gente. Esse jogo aqui é muito difícil. Não gostei. Vamos tentar outra coisa aqui, ó. Ah, quer saber? Jogo eu acho que eu não vou me dar muito bem não, tá? Porque esse jogo dele que é muito difícil. Vamos tirar umas fotos no celular dele. Deixar a galeria dele bem cheia. Ó só. Tirar várias. Ai, vamos tirar. Meu Deus. E aí, meu bem? Tudo bem? Tudo bem? Você tá gravando vídeo? Aham. Adressa aqui essa câmera. Pode soltar. E deixa eu ver o que que tem aí na sua mão. É seu celular. Eu peguei emprestado. Só pra ver uns negocinhos. Então quer dizer que você tá fazendo vingança comigo. Eu tô mesmo. Tô fazendo uma trollagem. Porque todo mundo concorda que toda vez eles fazem um comigo. Já pegou meu celular. Já fez um monte de coisa comigo. O mais justo era eu te trollar. Isso aí foi o mínimo, tá? O pessoal vai me ajudar. É porque eu não tenho muita ideia. Mas eles vão comentar aqui. O que que esse quer que eu faço com vocês? Você vai ver. Vou me vingar agora. Pode saber. Então você desbloqueou meu celular. O que que você fez nesse celular? Tudo. Me fala. Ah, postei foto no seu Instagram. Tirei foto. Mandei mensagem. Pra quem que você mandou mensagem, amor? Terei. Não, pra quem que você mandou mensagem, amor? Olha aí, pra um amigo seu. Ô, véi. Eu tô acreditando que você mandou mensagem, véi. No dia que ele me trollou, quem viu o vídeo, o vídeo tá aí no canal, ele mandou mensagem no grupo da minha família, mandou mensagem pra uma tia minha, mandou mensagem pra um tanto de gente. Eu só mandei pra ela. Você mandou mensagem pro Hinaldo, véi. Pra quê, mano? Eu amo minha namorada. Você não me ama? Ai, meu Deus do céu, eu acabei de acordar, acordo, meu celular tinha sumido, você tinha sumido. Eu falei, só pode estar com meu celular. Eu já tava me preparando psicologicamente. Mas foi merecido, né? Não. Sim, todo mundo concorda que foi merecido. Ai, amor, eu tô acreditando. O que mais que você fez aqui? Ah, postei uma foto no Instagram. Você postou uma foto no meu Instagram? Lógico. Não, pelo amor de Deus, você já tá exagerando, amor. Aí você tá exagerando, não pode. Olha lá, postei foto no Instagram, tirei foto, olha a sua galeria. Tirei um tanto de foto na sua galeria, fiz um tanto de coisa. Entendi, entendi. Você simplesmente tá querendo fazer uma vingancinha. É isso mesmo? Exatamente. Você sabe que vai ter volta. Eu sou a que mais tinha que te trollar, porque você me trollou muito mais vezes. Eu te trolei aqui, ó. Segundinho, eu acho. É, amor. É. Me trollando logo de... Eu não sei nem o que é a reação que eu tenho. Porque eu tô dormindo ainda, você sabe, né? Eu tô assim... Não. Nossa, morrendo de sono, eu fui dormir muito tarde. Eu postei até stories pra vocês a hora que eu tava indo dormir. Que eu comecei a falar com vocês lá no stories. Comecei a zoar, falar umas coisas que eu tava pensando. Não, eram as seis horas da manhã. Seis e pouca da manhã. Mas eu fui dormir sete horas da manhã, então... Enfim. Interessante que eu já comecei gravando, né? Só que, na verdade, eu comecei no final do vídeo. Porque eu acabei de pegar o meu celular. Você fez só isso mesmo que você tá falando, né? Você vai ter que descobrir, a gente sabe, né? Eu vou ter que abrir e começar a correr atrás dos trens pra ver o que você fez. Eu e eles aqui, a gente sabe o que a gente fez. Outra coisa. Eu não sou muito boa pra gravar, boa pra fazer essas coisas. Comenta aí o que é que tem que melhorar. E comenta as trollagens pra eu fazer com ele, que vai ter... Vou gravar muito mais. O que você tem que melhorar é não me trollar. Não, tem que trollar mais. Não, acho que é o principal, assim, acho que você vai melhorar muito se você não me trollar. Gente, deixa o like aí pra eu gravar outros vídeos trolando ele. Comenta muito e se inscreve no canal, hein? É, galera, tudo bem. Deixa o like aí. Não pra ela me trollar de novo. Vou, vou trollar várias vezes. Só preciso de ideia. Deixa o like aí. Comenta ideia pra eu trollar ela. E me manda no Instagram, porque é melhor que ela não consegue ver. Porque se mandar no YouTube, aqui nos comentários, ela vai conseguir ver. Então me manda lá no meu Instagram, ideias pra eu trollar ela. E é isso. Se inscreve no canal também se você não for inscrito, porque vai ter volta com ela, tá bom? Não tô falando que vai ser a mesma coisa, não. Pode ser até pior. Então vai ter volta, tá? Se inscreve no canal aí pra vocês ficarem esperados. Pode sim. Enfim, um beijo. Amo vocês, eu vou tentar dormir. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.